Olá, meu nome é Daniel e eu sou um dos editores de trabalhos em linguística aplicada, um periódico participante da coleção Cielo. O professor Ian Blument, da Universidade de Tilburg, na Holanda, em um dossiê que organizei sobre populismos, publicou o artigo Political Discourse in Post-Digital Societies, ou Discurso Político em Sociedades Pós-Digitais. O professor Ian tenta oferecer explicações para algumas das dificuldades que as democracias hoje vêm experimentando. Democracias ao redor do mundo vêm elegendo líderes como Trump e Bolsonaro ou consolidando movimentos políticos como o Brexit, que vêm nas próprias bases da democracia. Esses líderes e movimentos negam modelos estabelecidos de debate político, trazem novos vocabulários e formas de se comunicar com eleitores e prometem representar e emular a voz do povo. O professor Ian inicialmente mapeia alguns modelos tradicionais de marketing político e argumenta que a gente precisa deixar de lado esses modelos de forma a buscar explicações mais contemporâneas para o modo como a mensagem política vem sendo comunicada. o fato de que nós precisamos abandonar a tradicional propaganda models de política comunicação. O mais famoso de esses modelos, de forma, é Hermann e Chomsky's propaganda model. E em esses modelos de propaganda, há uma simples ideia que é baseado a tradicional imaginaria de democracia, as consistente de A, o Estado, B, o People, e entre eles, o Civil Society. E em Civil Society, você tem a mass media. E em esses modelos de propaganda, mass media era basicamente seen as a propaganda machine, em senso que ele sempre transmitia a mensagem, a interesses, a articulação de a ruling class towards the masses, let's say, towards the people. Right. Now, all of this, I think, is a modernist imagination, or at least it rests upon a modernist imagination of the public sphere. As imaginações modernistas entendiam que a transmissão da mensagem política se dava de forma linear. No entanto, os meios de massa de hoje não são mais os mesmos do século XX. Agora, a mensagem, os meios e as próprias audiências são muito mais fragmentadas e setorizadas. Now see, in the context of, for instance, the election of Mr. Trump or Brexit or a number of other developments, think of Bolsonaro in Brazil, is, there's been a shift, you know, in the way in which political messages have been articulated, have been, let's say, disseminated in societies from this transmission idea to what we now know as micro-marketing. All right? And in micro-marketing, we no longer have this unified public sphere. So the masses actually are chopped up into very, very small niche audiences, all right? Very often of highly divergent nature. So the interests of one micro-audience may clash fundamentally with the interest of another, right? But through mass, sorry, through niche marketing, micro-marketing, we are now able to address these different constituencies, the different audiences and make a broad coalition out of them. And I think that's what we've seen in the context of the election of Mr. Trump and so on. Professor Ian fala, portanto, da possibilidade única das plataformas digitais de criação de micro-públicos e de como líderes políticos utilizando a própria arquitetura das novas mídias moldam essas micro-audiências na forma da massa que irá compor a hegemonia populista. Professor Ian aponta ainda que os públicos hoje são muito mais efêmeros e dinâmicos, podendo se tornar eles mesmos produtores das mensagens políticas. Um caso emblemático no Brasil foi o MBL cujo líder por meio das mídias digitais passou de membro de audiências políticas a deputado eleito em 2018. Nessa visão policêntrica da comunicação as próprias máquinas se tornam também produtoras de mensagens políticas pois algoritmos podem sugerir vídeos ou postagens específicas por exemplo. A própria esfera pública hoje é setorizada e policêntrica composta por audiências que utilizam sistemas normativos diferentes. é que nós estamos olhando para multiple normas para política comunicação. Então, essa ideia que, por exemplo, Obama's comunicação é automáticamente e universamente bom em termos de rhetorical qualidade de an absence of schooling, etc., etc., or very poor manners, might be perceived by a number of audiences. This is very good. So here you begin to see how the indexical orders are being reshuffled according to the particular audience that has been addressed, you know, by a number of messages. Trump e Bolsonaro vêm monetizando essa Constituição do povo, ou seja, transformando essas performances populistas em valor econômico e político. O professor Ian afirma que, dado esse quadro, precisamos pensar em uma nova sociologia e uma nova linguística que dêem conta das rápidas transformações que as infraestruturas de comunicação e a própria política vêm sofrendo.